Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos aqui em Belo Horizonte, na grande BH, precisamente aqui na cidade industrial, próximo de Contagem, de Betim, saindo até para minha doce formiga, na MG 050, e que delícia de estar em Belo Horizonte. Estamos a 4,5 km da Arena MRV, e vamos acompanhar amanhã, no Estádio do Galo, o primeiro jogo das semifinais Atlético e Vasco da Gama. Está dando o que falar esse jogo, e a gente vai trazer um pouco disso aqui, comentar o que está acontecendo, informações do STJD que a gente está trazendo, mas antes peço para se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, paga nada não, é de graça, e você vai nos ajudar demais a fazer os nossos vídeos. Está ventando bastante aqui em Belo Horizonte, não chove quase a 200 dias, mas temos, nesse momento, a temperatura caindo aí para 23, 23 graus. Então, depois da vinheta, a gente volta. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, voltando então, para a gente trazer as notícias dessa terça-feira, primeiro dia do mês de outubro. Muito obrigado aí pelo carinho de todos no dia do meu aniversário. Deixa eu agradecer meu amigo Maicon Gorrilhas, está aqui comigo, é o meu cinegrafista favorito, essas imagens bacanas aí que você está acompanhando, graças ao nosso querido Maicon, que vai estar ao meu lado na Arena MRV amanhã para o jogo do Vasco com o Atlético. Eu vou revelar para vocês que eu estou bem curioso e ansioso em conhecer um novo estádio do Galo. Vejo pelas imagens e converso com o presidente Sérgio Coelho, com outras pessoas ligadas ao Atlético, mas citando o Sérgio Coelho, a gente cita todo mundo que trabalha no Atlético. E acho linda a imagem, tanto durante o dia quanto de noite. Então, aquela iluminação é sensacional. Então, obrigado ao Atlético também pelo apoio que está nos dando aqui em Belo Horizonte em termos de logística, de estacionamento, aquela coisa toda também. Vamos lá então? Vamos falar desse jogo e o Vasco treinou hoje de novo na Toca da Raposa 2 com o técnico Rafael Paiva, que não tem mais o David. O Vasco vai contar com ele quando agora só daqui a 10 meses ou 8 meses, dependendo da recuperação dele. Já que ele faz uma cirurgia de joelho, ligamento cruzado, joelho esquerdo. É aquela cirurgia parecida com a do Pedro, do Jair, que está aqui em Belo Horizonte com o grupo, do Paulinho, do Neymar. Então, agora é torcer para que corra tudo bem na cirurgia e uma bela recuperação para o jogador David do Vasco, que se machucou no domingo aqui em Belo Horizonte jogando do Mineirão no jogo em que Cruzeiro e Vasco empataram no 1x1. Copa do Brasil. O Vasco deve colocar em campo amanhã o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Vítor com o Maico ou o João Vítor com o Léo Pelé e o Lucas Piton. Então, esse é o provável Vasco da Gama para o jogo com o seu setor defensivo. No meio campo do Vasco, Hugo Moura, Matheus Carvalho e o Felipe Coutinho. O Paia fica como uma belíssima de uma opção no banco de reservas. E na frente, aí podemos ter o Puma Rodrigues dobrando a marcação com o Paulo Henrique. Quando o Galo atacar por ali com o Arana, com o Paulinho e com outros jogadores que caem pelo setor, como também com a bola, aproveitar o bom cruzamento do Puma. Ele sabe concluir, já fez gol, inclusive, importante nessa Copa do Brasil. Verrete é o artilheiro da competição e mais pelo lado esquerdo. Eu acredito que ele vá de Emerson Rodrigues, mas tem o Jean Davi e tem também o Maxi Domingues. Deixa eu trazer uma vez mais o Pablo Verrete, porque ele pede concentração total. Se for campeão da Copa do Brasil, será o primeiro título dele com o Vasco, fazendo o Vasco voltar a ser campeão depois de um tempo muito grande. Principalmente uma competição importante, como a Copa do Brasil, que dá 73 milhões e meio de reais ao seu campeão. Acho que é um momento muito importante para nós, mais que para nós, para o clube também, para a torcida. Depois de muito tempo, o Vasco jogou na semifinal desta competição. A gente sabe a importância e a responsabilidade de vestir esta camisa, primeiro, e segundo, que vestiram na semifinal da Copa do Brasil. Mas a gente sabe que são dois jogos, que vai ser um jogo muito difícil de quarta-feira. Um time que vem brigando também por coisas importantes a nível internacional, mas a gente está muito convencido de o que vem fazendo. Sempre com coisas para melhorar, mas tem que ir passo a passo. O primeiro passo que a gente tem que dar é quarta-feira e só pensar nisso. Aí então o Pablo Verrete, um jogador que o torcedor do Vasco espera dele muito. Principalmente com os gols, para levar o Vasco daqui de Belo Horizonte, com todo respeito ao Atlético, um resultado positivo. O que seria um resultado positivo aqui? Uma vitória, um empate, também acredito, para decidir dentro de São Januário. Você concorda comigo? Deixa aí o seu comentário em cima dessa realidade do Vasco da Gama. Decidir dentro de casa. Muita gente acredita que o Atlético não vai jogar tanto ou tão bem como jogou contra o Fluminense aqui em Belo Horizonte, naquela Libertadores. O Fluminense, ao meu sentir, não jogou porcaria nenhuma. Tanto que perdeu o jogo de 1x0 e poderia, aliás, perdeu de 2x0, né? E como poderia ter perdido até por mais gols. O Fábio fechou o gol naquele dia e o Atlético jogou muita bola naquela partida. Então, vai repetir o Galo diante do Vasco? Tal performance? É uma bela de uma pergunta que começa a ser respondida às 7h15 da noite desta quarta-feira. O que mais que nós podemos falar? Aí eu saio do campo e bola, como dizia meu querido Zagalo, para irmos para os bastidores. Para irmos para quem? Para os dirigentes. Porque está todo mundo extremamente inteirado. CBF, para acertar o calendário da Copa do Brasil e acertar o calendário do Brasileirão, inverteu. O Rodrigo Duxi de Abrança, vice-presidente do Flamengo hoje, saiu em defesa da CBF. E disse que o Flamengo vai entrar no STJD para apoiar a CBF, para dar voz à CBF nas mudanças. E agora à noite, nas redes sociais, o Vasco voltou a responder o Flamengo. Entre outras coisas, dizendo que não concorda, que não está certo, que é um desrespeito ao regulamento, aquela coisa toda. Então, nós temos hoje clubes de lados opostos, num detalhezinho de Copa do Brasil e num detalhezinho de Campeonato Brasileiro, quando poderia ser uma coisa bem simples e está sendo feito um verdadeiro cavalo de Troia. Vamos à notícia agora. Essa notícia é nossa. Falei no STJD. Cheguei a Belo Horizonte, falei com o pessoal no STJD. O doutor Otávio, né? Doutor Luiz Otávio, ele que é o novo presidente do STJD. Doutor Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, ele já recebeu nesta quarta-feira as medidas inominadas do Vasco e do Corinthians. Agora, ele vai analisar. Ele tem até três dias para analisar e devolver com respostas. Se acata os pedidos dos clubes ou se nega, rejeita os pedidos. Tudo ele vai ter que fundamentar. Se ele acatar o pedido do Vasco junto com o Corinthians, ele tem que fundamentar. O que é fundamentar? É explicar porque ele aceitou. Aonde está o erro da CBF em fazer a mudança. Esse é um ponto. Se ele nega o pedido do Vasco e o pedido do Corinthians, da mesma maneira. Ele tem que dizer por que não está errado. Funciona dessa maneira, juridicamente, no STJD. O doutor Otávio, ele não pode se manifestar publicamente, até porque essa matéria depois vem a julgamento. Então, ele vai se manifestar, como a gente diz, juridicamente nos autos, no processo. Aí será dado conhecimento público, se ele acatou ou não. E depois será colocada a apreciação de todo o colegiado do pleno do STJD. Então, funciona dessa maneira. A Federação Mineira, agora à noite, soltou uma publicação dizendo que apoia o Atlético e apoia a CBF. Ou seja, é contra o Vasco e o Corinthians. O Flamengo já tinha se manifestado. E agora é esperar o que o doutor Luiz Otávio Veríssimo vai responder. Ou se ele vai até passar para outro auditor, que ele pode fazer também. Ele tem poderes, como presidente do STJD, tomar esse tipo de atitude. Nesse momento esgotado esse assunto, aqui ao nosso sentido, não tem resposta ainda. Então, pode ser amanhã, pode ser na quinta, pode ser na sexta, que ele vai responder. Os jogos não serão na semana que vem. Eles serão depois da data FIFA. Então, ele tem um certo prazo aí para dar a resposta. Mas, quanto antes resolver isso aí, vai acabar esse tititi, esse mimimi. Agora, uma coisa que eu tenho falado, gente. Se os clubes não se entendem em montar uma tabela de competição, eles nunca vão conseguir montar uma liga. Você concorda? Deixa o seu comentário aí. E olha que nós não estamos na hora de dividir o din-din, não. Nós estamos, por necessidade, trocando um jogo de um lado para o outro. Tem um que acha que ficou beneficiado, tem outro que acha que ficou prejudicado. E está nessa confusão toda, envolvendo a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, CBF, Vasco, Corinthians, Flamengo, Atlético, as federações, se manifestando também. Hoje foi a apresentação do Felipe Luiz, cara que a gente aprendeu a admirar na seleção brasileira. Foi sempre um estudioso, sempre teve essa veia para ser técnico. Era um caminho natural. E o Flamengo surpreendeu ao não anunciá-lo como interino, mas já efetivado o contrato até 2025, 2026. Mas ele não vai entrar como interino, como entrou o Rafael Paiva. Ele já entra como dono da cocada, né? Então, a gente vai trazer o Felipe, porque essa resposta dele eu achei sensacional. O que ele fala? Que ele conhece o grupo do Flamengo há cinco anos. Então ele sabe quem é quem, quem são as lideranças. Quando você quer mostrar que o grupo é forte, você fala que é liderança. Quando você quer dizer que tem problema, você fala que é panelinha. Essa é a expressão do futebol. E ele usou essa expressão. Assiste aí. Tem os prós e contras, né? Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças, eu sei o que acontece. Eu estava presente durante cinco anos nesse mesmo grupo. Acho que chegaram só três ou quatro jogadores desde que eu me aposentei. Eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores. E que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Felipe Luiz, pessoa. É com o Felipe Luiz, treinador. Então é importante separar isso aí. Que a maior forma de respeitar todos esses jogadores é treinando e deixando eles preparados para o jogo. Depois as minhas decisões vão agradar alguns, a outros não. Mas é importante que a cobrança e o elogio vai existir em todos os momentos quando for necessário. Não vou ter especial cuidado por algum deles. Obviamente que todos são diferentes e todos merecem ser tratados de forma diferente. Mas sempre colocando a equipe e o Flamengo em primeiro lugar. Com esses valores aí é que eu me guio para não confundir nunca amizade com profissionalismo. Deixa o Maico me corrija aqui. Meu assistente técnico e também meu produtor. O contrato é até 30 de dezembro de 2025. Então boa sorte ao Felipe Luiz. Não vai ser fácil. Eu tenho falado isso para os meus amigos rubro-negros. O Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Time grande. Se alimenta de vitória. E o torcedor que apoia é o mesmo que joga pedra no mesmo jogo. No mesmo jogo o cara é herói e o cara é bandido. Então qual a sua opinião? Vai dar certo o Felipe Luiz? Opinie aí. Deixe o seu nome e o nome da sua cidade. Vamos fazer vídeo mandando aqueles abraços que vocês tanto gostam. E peço para se inscrever no Wellington Campos FC. Paga nada não. É 0800. E você se inscrevendo, você não sabe como você ajuda a gente a continuar fazendo vídeos. Aumentando o apoio ao nosso trabalho através do YouTube. E isso é importantíssimo demais. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado. De Belo Horizonte, Wellington Campos. Tchau.